Não é fácil. Desisti. Para mim não é mesmo nada fácil escrever sobre isto. Acreditem que me dói tudo neste momento. Dói anunciar que o projeto russo acabou. Eu nunca fui muito com a cara do verbo desistir. Quando eu falho, fico com boa raiva de mim. Depois fico quase obcecada em perceber como é que eu falhei. Mas eu nunca desisto de nada. No dia a seguir levanto-me e trabalho o dobro. Sempre acreditei que eu sou a única responsável pelo meu sucesso. E a verdade é que sou boa e dura comigo. Não me lembro de ter desistido de nada até hoje. Nada. Nasci pobre e ambiciosa. Essa combinação traz a pressa de correr pela vitória constantemente. Sempre estudei mais do que os outros. Corri mais do que os outros. E inevitavelmente venci. A vitória suada sempre reforçou a minha crença de que o sucesso só dependia de mim. Se alguma medalha não estivesse comigo era porque eu tinha que estudar dez vezes mais. Ou correr cem vezes mais. Mas na música não é assim. Para ter sucesso, alguém tem que gostar de ti. Independentemente do que fizeres para influenciar a qualidade do teu trabalho, a única coisa que conta é a forma como gostam de ti. Muita gente diz que não conhece ninguém que trabalhe nisto como eu. Cheguei a deixar de comer porque se estivesse no estúdio o meu corpo parava. Eu amo tanto esta arte. Que fico só a viver com a alma e esqueço-me do corpo vezes sem conta. Quando dou por mim, já foi de dia, já voltou a ser de noite e eu nem senti fome, nem sede, nem sono. Só uma vontade gigante de vencer na música. Cheguei a comer só latas de grão e cerealaco com água para ter dinheiro para gravar o meu primeiro álbum. Vocês nunca vão imaginar os sacrifícios que eu fiz por isto. Duvido que a maior parte das pessoas venha sequer a conhecer esta sensação. Isto porque a maior parte das pessoas deixa de sonhar aos 10 ou 15 anos. Nessa altura deixam de dizer que querem ser futebolistas ou astronautas para passarem a dizer que querem ser felizes. Se calhar ser conformista é ser feliz. Eu não critico de forma alguma essas pessoas porque eu sou muito infeliz quando perco. Sonhar e perder é como ser um saco de boxe da realidade. Dói anunciar que o projeto russo acabou. Dói desistir. Dói tudo. Mas eu odeio desculpas. Odeio vitimismo. E a vida é bola para a frente. Só quis mesmo falar com vocês de coração aberto. Até porque todos os que me deram apoio merecem uma explicação. Foram oito anos a batalhar, não foram oito dias. Durante os próximos tempos eu vou explicar o que é que me levou a desistir. Eu irmão para oito anos a batalhar, não foi o seguinte. Oque você perdeu e oito dias. Anda vai querer ver seumão? Um portão.